Esta música eu não ia colocar no CD, mas quando eu ouvi vocês cantarem, quão grande é isso. Arrepia, fico a pensar nas obras de tuas mãos. O céu azul, de estrelas pontilhadas, continua, o teu poder, mostrando a criança, erguendo as mãos, diga. Então minha alma canta-te Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu, diga. Então minha alma canta-te Senhor, quão grande és tu, diga. Quando avagar nas matas, florestas, o passareto alegre ouça a cantar, olhando os montes, vales, florestas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu pedi em seu amor tão grande, teu filho dando ao mundo pra salvar. Meu filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo o seu precioso sangue. Minha alma, pode assim purificar, purifica, purifica. Minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, e quando em mim Jesus vier em glória. E a lá celeste então me transportar. Vai chegar a hora. Vai chegar a hora. Te adorarei, prostrar. Te adorarei, prostrar-me para sempre. Quão grande és tu, meu Deus. Bem forte, juntos. Então minha alma canta-te Senhor, quão grande és tu. Isso. Quão grande és tu. Diga. Então minha alma canta-te Senhor, quão grande és tu. 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 Poderoso, maravilhoso, é o nosso Deus. Amém. 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 O que é isso?